Eu, Vale Shop TV, estou de volta aqui na Companhia Atlética, do meu lado o professor Felipe. Hoje nós vamos falar sobre uma aula que é uma verdadeira brincadeira. Por quê? As crianças aprendem brincando, não é professor? Exatamente. A aula de circo. A aula de circo, aqui em São José dos Campos, só aqui na Companhia Atlética tem, é uma atividade onde as crianças aprendem a manusear os equipamentos utilizados no circo. Então, malabares, slackline, tecido acrobático. Então, equipamentos oficiais que tem no circo, a gente usa aqui também. Tem coisas novas chegando aí, novos equipamentos também, não é? Tem novos, um deles é o monociclo, que é aquela bicicleta com uma roda só, super bacana, as criançadas adoram. Muito bom, e a partir de que idade as crianças podem fazer? Bom, a partir dos 5 anos de idade, até 11 anos, é o direcionamento para essa aula. Anote aí o telefone da Companhia Atlética, qual é? 3904-6000. Aula de circo na Companhia Atlética, aliás, exclusividade aqui da Companhia Atlética. É gente cuidando de gente.